Tcha, 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 tcha Nossa, o gitman é esse aqui, hein Não tê data não, quer que é pior que o Vietnã Esse é o trem, e aqui só tem uma marca Não tê data não, não tê data não Não tê data não, quer que é pior que o Vietnã Uma patente acima, todo bilado em do Saddam Esse é o trem, e aqui só tem uma vaga Invejoso não entra, humildade aqui é blindada Olha só, tô de volta na pista, superação Sou o pico preferido das meninas Olha só, tô de volta na pista, superação Sou o pico preferido das meninas Cheio de vida, exalando alegria, eu sei que mais teste com nós, elas lindas Vem, vem com nós Sempre preparado pro combate, no rolo é pela cidade Só me chama que eu vou A vida é louca e por aqui tá embaçado Sangue no olho dos menores que lagoa Sempre preparado pro combate, no rolo é pela cidade Só me chama que eu vou A vida é louca e por aqui tá embaçado Sangue no olho dos menores que lagoa A vida é louca e por aqui tá embaçado Não tenta não, não tenta não, quer que é pior que o Vietnã Uma patente acima do Bin Laden e do Saddam Esse é o trem, e aqui só tem uma vaga Invejoso não entra, humildade é que é blindada Olha só, tô de volta na pista, superação Sou o pico preferido das meninas Olha só, tô de volta na pista, superação Sou o pico preferido das meninas Cheio de vida, exalando alegria Eu sei que mais teste com nós, elas lindas Vem com nós Sempre preparado pro combate, no rolo é pela cidade Só me chama que eu vou A vida é louca e por aqui tá embaçado Sangue no olho dos menores que lagoa Sempre preparado pro combate, no rolo é pela cidade Só me chama que eu vou A vida é louca e por aqui tá embaçado Sangue no olho dos menores que lagoa A vida é louca e por aqui tá embaçado A vida é louca e por aqui tá embaçado A vida é louca e por aqui tá embaçado A vida é louca e por aqui tá embaçado E aí